Olá pessoal, eu sou Samuel Sávio e este é o nosso quarto vídeo do curso de introdução às ferramentas Google para advogados preparado pelo TRT da Sexta Região. Neste vídeo veremos a apresentação da ferramenta Google Documentos. Vamos fazer uma varredura em seu ambiente de trabalho para que você possa ter uma visão geral desta aplicação. Como eu disse no início do nosso curso, não iremos aqui nos aprofundar no assunto, porém veremos alguns conceitos básicos e bem importantes tais como compartilhamento, colaboração e versionamento de documentos criados em nuvem. Então, vamos lá? Veja aqui em cima que já estou logado no ambiente Google com o meu usuário. Para criar um novo documento ou abrir algum documento que eu já tenha criado e salvo em nuvem, eu irei clicar aqui no atalho para as ferramentas Google. E em seguida, procurar a ferramenta ou app Documentos e clicar para abrir. Na próxima tela, vamos escolher se iremos criar um novo documento ou se iremos abrir um documento que já criamos anteriormente. Talvez você esteja se perguntando onde estes arquivos ficam armazenados e como acessá-los. Bom, como eu falei lá atrás no vídeo de apresentação do curso, além das ferramentas que você pode utilizar para realizar suas tarefas, existe também um espaço para armazenamento destes arquivos. Então, sempre que você cria um novo arquivo utilizando as ferramentas Google, ele será salvo em seu espaço Google, onde apenas você pode acessar. É como se fosse um pendrive ou um disco rígido localizado em nuvem, e que você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Basta ter um computador ou um dispositivo móvel e acesso à internet. Vamos voltar? Para mostrar a vocês rapidinho o Google Drive, vamos aqui no atalho das aplicações Google. Localizar o Drive e clicar para abrir. Veja que o navegador cria uma nova aba aqui em cima, onde você terá acesso ao Drive. Aqui funciona da mesma forma que o disco do seu computador ou um pendrive, por exemplo. Você pode criar pastas e arquivos de vários tipos e armazená-los em nuvem, e com o Drive pode administrar todos estes arquivos, copiando, movendo, apagando, etc. Aqui na tela você vê o meu ambiente em nuvem, meus arquivos, minhas pastas e tudo mais. Cada um pode gerenciar o seu próprio espaço da forma que achar melhor. Lembrando que para contas gratuitas, pelo menos até o dia em que gravamos este vídeo, o espaço disponível era de 15 GB. Como o foco deste vídeo é o Google Documentos, não vamos nos aprofundar nesta ferramenta de administração de arquivos. Porém, você já sabe como acessá-la, então fique à vontade para explorar. Vamos voltar aqui para a aba onde abrimos o Google Documentos. Bom, agora você já sabe onde estão e para onde vão os seus arquivos criados aqui no Google Documentos. Observe aqui embaixo, em Documentos Recentes. Todos estes documentos encontram-se salvos em meu espaço em nuvem. Entenda que não necessariamente os criei utilizando o Google Documentos, porque também existe a possibilidade de você efetuar upload de arquivos em seu espaço. Vamos então criar um novo documento. Como você pode ver, podemos criar um documento em branco, assim como escolher um modelo de documento dentre os disponibilizados pelo Google Documentos. Para visualizar todos os modelos, você deve clicar aqui em Galeria de Modelos. Assim, você será direcionado a esta tela com todos os modelos disponíveis. E vai encontrar modelos de currículo, cartas, trabalho, propostas de projeto e etc. Eu vou voltar à tela anterior e criar um novo documento em branco. Em seguida, seremos direcionados à página de edição do novo documento e o cursor será posicionado no início desta página. Perceba que o ambiente de trabalho é muito semelhante aos de outros editores de texto, tais como o Word ou o OpenOffice, por exemplo. Temos aqui em cima a barra de menus, abaixo temos a barra de ferramentas e aqui a área de edição do documento. Ao iniciar uma nova edição de documento, uma boa prática é começar dando nome ao arquivo. Caso qualquer coisa venha a acontecer, como a falta de energia ou perda de conexão com a internet, você poderá identificar facilmente o seu arquivo. Para isso, basta clicar aqui em cima, no campo do nome do documento. Como este trata-se de um documento novo, o nome encontra-se desta forma, documento sem título. Quando clicamos em cima do campo, podemos renomear. Eu vou chamar este documento de Conhecendo o Google Documentos. Em seguida, podemos iniciar o trabalho de edição. Aqui, irei digitar apenas documento de aprendizado. Um detalhe importante, veja aqui em cima que sempre que eu digito algo no documento, o Google salva o arquivo. Ou seja, você não precisa se preocupar em salvar o documento. A partir do momento em que você o cria, ele já está salvo em seu ambiente nuvem. Por isso, é importante nomeá-lo antes de mais nada. Agora, vamos dar uma navegada nas opções de menu, mas vou começar pela última opção e vir caminhando até o menu arquivo. Isso porque, reforçando o que já foi dito em outros vídeos, este curso tem como objetivo ambientar você a ferramenta. Não iremos aqui nos aprofundar em cada uma das funções ou possibilidades. A ideia é facilitar o acesso, auxiliando este contato inicial, buscando sanar aquelas dúvidas que muitas vezes acabam afastando o usuário da aplicação, por deixar a falsa impressão de se tratar de algo complexo. A dica é utilizar sem medo, e logo você vai perceber que é tudo uma questão de costume mesmo. Bom, voltando aqui para a tela. Veja que no menu ajuda, você vai encontrar opções informativas a respeito da ferramenta. No menu complemento, você poderá instalar ou gerenciar complementos, que são como plugins, ou seja, pequenas aplicações produzidas por empresas, parceiras ou pela própria Google, que você pode adicionar à sua ferramenta para utilizar em suas edições de documentos. Veja que existem vários complementos disponíveis e que podem ser úteis, tais como um tradutor ou um marcador de textos e por aí vai. O menu ferramentas apresenta opções que podem ser úteis na composição do documento, assim como em sua revisão. No menu formatar, podemos configurar os elementos que compõem o documento, como texto, parágrafo, alinhamento, cabeçalhos, etc. Aqui, no menu inserir, podemos adicionar elementos ao documento, tais como imagens, tabelas, desenhos, linhas, notas, etc. O menu ver possibilita a exibição ou não de elementos que possam auxiliar o trabalho de edição. Aqui, eu chamo a atenção deste item, que possibilita a visualização do documento em modo de edição, sugestões ou visualização. O modo de edição é utilizado para efetuar a edição propriamente dita do documento. Ao criar ou abrir um documento, por padrão, a aplicação automaticamente se apresenta neste modo de exibição. Mais adiante, quando virmos a parte de compartilhamento e colaboração, veremos que, após efetuarmos a edição do documento, poderemos trocar sugestões com outras pessoas com quem você poderá compartilhar o seu trabalho. E, para isso, vamos utilizar o modo de sugestões. Por fim, o modo de visualização, que deve ser utilizado ao final da edição, no momento onde estaremos revisando o conteúdo ou enviando para a impressão. Seguindo, temos aqui o menu editar, onde podemos efetuar algumas tarefas de edição, tais como desfazer ou refazer alguma ação, recortar, copiar e colar e por aí vai. E agora, chegamos ao menu arquivo, e vamos analisar algumas das suas opções de forma mais detalhada. Aqui, vemos a opção de compartilhar, que iremos abordar mais detalhadamente em nosso próximo vídeo. Vemos também a opção novo, onde podemos criar um novo documento, e que pode ser em branco, caso escolha esta opção, ou com base em um modelo. Lembra daqueles modelos que vimos ao criar este documento aqui? Pois então, por este item seremos direcionados àquela tela onde escolhemos o modelo que será utilizado na criação do novo documento. Por aqui, você pode criar também um arquivo utilizando outras ferramentas, como o Google Planilha ou Apresentação. Escolhendo uma destas opções, você será direcionado a um novo arquivo, de acordo com a opção que escolher, em uma nova aba do navegador. Veja, vou escolher aqui, criar uma planilha. Veja que aqui na nova aba estaremos utilizando o Google Planilha, e não mais o Google Documentos, e da mesma forma estaremos trabalhando em uma planilha. Voltando aqui ao nosso documento, temos aqui no menu arquivo a opção Abrir. Clicando nela, seremos direcionados ao nosso ambiente em nuvem para selecionar o arquivo que desejamos abrir. Podemos também fazer uma cópia do arquivo que estamos criando ou acessando. Esta opção pode ser muito útil caso deseje iniciar um novo documento semelhante ao que esteja aberto, porém com alterações que os diferenciam, ou seja, teremos assim dois documentos com conteúdo ou formatação similares, porém ainda assim diferentes. A opção Fazer Download permite que você baixe o documento que está editando aqui no Google Documentos, porém no formato que permita que este documento seja aberto por outra aplicação, como o Microsoft Word, por exemplo. Nesta opção, você pode enviar via e-mail o documento em anexo. Veja que vamos precisar fornecer o destinatário, se queremos ou não uma cópia, digitar um assunto, uma mensagem e etc. Esta é uma opção que facilita este procedimento, o procedimento de enviar o arquivo via e-mail. Seguindo, vemos aqui uma opção que iremos abordar em um outro vídeo, ao tratar do versionamento, que é a Histórico de Versões. Aqui podemos renomear o arquivo. A opção Mover é voltada ao gerenciamento do arquivo dentro do nosso ambiente em nuvem. E para finalizar, vamos passar aqui pela opção Configuração da página, onde podemos determinar a orientação, o tamanho do papel, a cor da página, e margens. Pode também definir as configurações selecionadas como padrão, e sempre que criar um novo documento em branco, estas serão adotadas. Bom, é isso, pessoal. Fizemos uma apresentação geral aqui do ambiente de trabalho do Google Documentos, mostrando alguns elementos básicos importantes, como a criação de um novo documento, entendendo como os arquivos são salvos, aprendendo a fazer cópia do documento, assim como efetuar download deste documento em outros formatos, e etc. Enfim, de uma forma geral, apresentamos a ferramenta a você, detalhando alguns pontos que consideramos importantes para cumprir nosso objetivo de facilitar e incentivar a sua utilização. No próximo vídeo, vamos aprender a compartilhar documentos. Até lá!